Oi gente, bom dia. Estou aqui nesse domingo chuvoso, não pude sair fora ainda para tratar dos meus bichos. Estou aqui assistindo o globo rural. E está aqui meus companheiros comigo aí. Neguinha. Ah neguinha. E esse gato que não sai do meu pé. É neguinha, o que você está querendo? Hein? O que você está querendo? Ah? Ah? Ai que gostoso. Aqui tem essa mesinha maravilhosa que eu ganhei. De madeira maciça. Aqui estão os carrinhos que as crianças adoram vir aqui e brincar com esses carrinhos. Aqui tem um sofazão maravilhoso. Para tirar uma soneca depois do almoço. E curtir televisão à tarde, à noite. Aqui tem um aquário. Onde está o Oscar e o cascudo. Olha que lindo, hein? Esse peixe é carnívoro. Tinha lambari que junto com ele, ele comeu os lambari. Mas é maravilhoso, né? Olha. Que lindo. Olha o cascudo. O cascudo faz limpeza nos vidros do aquário. Ele fica lambendo os vidros. E aqui é a minha sala. Aqui tem uma bicicleta para pedalar. Para perder a barriga e fortalecer as pernas. E aqui tem uma plataforma para fazer exercício. Muito boa. É uma delícia fazer exercício nela aqui. Olha.